Eu sou o mestre do esmalo 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 Rrrr, maluco! Olha o monte de uma delas, pelo qual é que tá? Música Fica Música Vem Faz Cosa Gindi Faz Cosa Gindi Pada Cosa Gindi Quarta jeans Eu sou o mestre dos malos Você atura ou você surta Esse aí é o mais deus melo Eu sou o mestre dos malos Eu sou o mestre dos malos Eu sou o mestre dos malos Eu sou o mestre dos malos